Olá, gente linda do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o YouTube. Gente, aqui o museu é administrado pela UFTM, a universidade onde eu me formei. Aqui é entrado. Aqui é onde ficam os fósseis, né, gente? Gente, olha aqui o pubis do dinossauro, gente, olha o tamanho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aqui é a vértebra lombar de titanossauro. Olha aqui o tamanho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Fica tudo dentro de um vidro, tá, gente? Lacrado, ó Aqui são os dentes, ó Diversos tamanhos Aqui são troncos fósseis, né, gente? Garrafócio de Maneiraptoro Nossa, Maneiraptoro Nome mais difícil, gente, olha aqui Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Ó, Maneiraptor Aqui é a sala de estudo Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Nossa, Maneiraptor Tô terminando esse vídeo de hoje